Com vocês, comigo tá maravilhoso. Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Tem muita gente que fica, pô cara, tu é daí do Piauí. E aí os caras aí tudo, um orista aí do Piauí, porque tu não te dá uma força, não te dá uma rouba. Rapaz, rapaz, é o seguinte, cara, é como eu tô dizendo, eu digo pra vocês. Pro meu sucesso acontecer, eu dependo de Deus. É de Deus, porque Deus, ele usa as pessoas, toca no coração, que é pras pessoas fazerem algo pra gente, né? Mas eu agradeço pelo carinho do público, eu agradeço o carinho das pessoas. E assim, se for pra me chegar e me tornar um YouTube grande, famoso, que ganha dinheiro, seja da vontade de Deus, né? Entendeu? Agora também, e por essa dificuldade que a gente tá tendo hoje, porque essas plataformas digitais são muitas, né? E por causa, hoje em dia, bater um milhão de visualização no YouTube é uma coisa muito fenomenal. Mas em nenhum momento jamais eu devo criticar um artista, falar mal dele, por quê? Porque ele não me deu um arroba, porque ele não me respondeu a mensagem que eu já mandei. Então não, cara, tudo tem seu tempo. E o momento, agora eu não posso também daqui uns tempos, Deus ajudar e eu tô estourado. Eu vou falar, ah, o cara lá não me ajudou, o cara não sei o que, cara. Não é porque você não queira tirar uma foto comigo que eu sou obrigada a me intrigar com você. Não é que você não me deu uma carona aqui. Não. Tem um momento, tem um momento. A minha pessoa não tava naquele dia. Eu penso assim. E é desse jeito. Acho que a gente, pra vencer na vida, depende muito do esforço da gente. Mas tudo é da vontade do Senhor Jesus Cristo. Se for pra minha mãe ser com o canal no YouTube aí, com um milhão de seguidores, um estralar de dedo de Deus o amanheço. Então tudo é isso. É Deus colocar coisa no coração das pessoas e as pessoas vai e tem que gostar. E o pessoal fala, rapaz, eu não tenho vontade de ter avião, helicóptero, helicóptero, esse gramo todo não, jamais. Não, eu tenho meu dinheiro pra comer minha carne, meu feijão, hein. Com o Fabio Carrinho ajudar o processo, tá de boa também, cara. Eu vejo que eu mais vejo as pessoas falando, ah, porque fulano não me ajudou, fulano não sei o quê, fulano não sei o quê, cara. Aí, é como eu tô dizendo pra você, tem muita gente que deveria fazer realmente por as pessoas, mas é cada cá, é cada cá, é cada cá, é cada cá, eu tô dizendo por mim, jamais eu vou estar, ah, porque o cara não me ajudou, que não sei o quê, não sei o quê, não. Foda-se, né, uma hora chega, assim, foda a vontade de Deus. Então aquele, um abraço aí, eu queria agradecer a toda a galera que se inscreve no canal, Bob Guilherme no YouTube, um abraço aí pra vocês. Vamos bater os 100 mil, que Deus abençoe vocês.